Uma apresentação de cada um, cada um vai se apresentar como preferir. Certo? Rogério Inácio e professor Francisco. Eu não vou aqui pontuar nenhuma qualidade e nenhum trabalho de cada pessoa. A gente tem a partir de agora cinco minutos. Para cada pessoa, vou começar com o professor Rogério Inácio, depois passaremos com o professor Francisco. Faremos essa apresentação. Logo em seguida, abrimos o debate, ou a mesa redonda, ou a conversa, se assim vocês preferirem. Obrigado, Rogério. Alô? Boa tarde. Meu nome é Rogério, eu trabalho no Colégio de Aplicação da UFPE. Para quem não sabe a estrutura no Colégio de Aplicação, é um colégio de ensino fundamental e médio, voltado para pesquisa, ensino e para os estagiários das licenciaturas, onde se trata com a sua vocação fundamental, é a de testar novas experiências no ensino. Então, tem tudo a ver com essa proposta nova de inclusão da robótica nas escolas. E nós fizemos um projeto que participa agora dessas novas tendências, que é o projeto Robuca, robótica educativa no UCA, que é um programa anterior do qual o Colégio de Aplicação faz parte. E tentamos incluir a robótica no currículo do Colégio de Aplicação e no currículo de uma escola no município de Caetés, que fica a 30 quilômetros de Guaranhuns. Nossos alunos testaram a nossa metodologia, as nossas oficinas, e eles mesmos estão aplicando junto com outros pesquisadores lá no município de Caetés. Bom, o que é que eu posso antecipar dessa pesquisa que ainda não está finalizada, é de que aparentemente tem dado certo. Não só com os alunos do Colégio de Aplicação, que é o que já se imagina de alunos diferenciados e que certamente essas coisas dariam certo, mas eles apontaram e ajudaram a gente a verificar, a testar e a verificar falhas, para que quando a gente fosse em Caetés, a gente tivesse uma abordagem mais experimentada. E lá em Caetés é muito interessante ver crianças que vêm de áreas rurais, lá de Caetés, que para o próprio centro de Caetés eles já moram distantes, moram em sítios isolados, falando termos de ordem técnica que eu mesmo já desconheço. Então isso para mim, da última vez que eu fui, que vi o quanto eles já haviam avançado, eu disse, puxa vida, tem muito para se progredir com isso. Eu não sei se eu consigo botar a imagem aqui. Está chegando o vídeo aí? Se não tiver não tem problema não. Ok, chegou. Tem uma especificidade do dia de hoje, que hoje faz 44 anos que o homem pisou na Lua. Que tecnologias eles tinham há 44 anos atrás, quando no dia 22 de julho estavam se comemorando a primeira pegada do homem na Lua, ou suposta para alguns. Que tecnologias havia disponível para a população naquela época? E que tecnologias há disponível para a população hoje? Um matemático naquela época conseguia fazer os cálculos de um computador às vezes mais rápido do que ele. Havia algumas competições de matemáticos famosos e eles conseguiam chegar às conclusões mais rápido do que os micros que eram usados pela NASA. Hoje os meninos têm disponível um poder de processamento que na época era praticamente impossível de ser pensado. O que fazer com esse material hoje em sala de aula? Como fazer com que o abismo entre aqueles que ainda não aprenderam a mexer num teclado e aqueles que já mexem com os touchpad da vida, com as telas sensíveis? Como fazer com que potencializar isso para que os meninos aprendam? E mais, o que a robótica tem para oferecer nesse ambiente? De antemão, de um apanhado geral, do pouco tempo que eu tenho, e aí tu me avisa? A gente volta, depois a gente volta. Do pouco tempo que eu tenho para avaliar, eu já posso dizer o seguinte. Em primeiro lugar, a trabalhar por projetos. É inevitável que o aluno tenha que formular um projeto, planejar um robô, fazer uma maquete dele. Então, toda a etapa de planejamento, ela é essencial, é importante para que o aluno se organize e organize suas ideias. O trabalho em grupo, a formação de grupos para o trabalho é essencial, porque hoje se reclama muito da geração Y, que eles começam as coisas e não terminam. Que eles veem várias coisas, são superficiais em tudo, e não se aprofundam em nada. E com a proposta desse nível, eles têm um projeto para ter princípio, meio e fim. E eles querem fazer isso, porque eles veem a coisa andando, e eles querem ver o produto final. E está saindo dele. A questão do erro, o natural é que o professor diga, olha, isso aqui está errado. Quando o menino faz uma conta errada, nas tarefas cotidianas da escola, é o professor que diz que está errado. Num projeto desse, não. Ele mesmo já verifica seu próprio erro e já refaz suas estratégias para chegar à sua conclusão. Então, ele domina o seu próprio aprendizado. É isso que a gente tem observado. Ele tem o seu próprio ritmo, ele vai na internet, ele busca redes, como a rede RoboLivre, que foi apoiada pelo projeto que a gente, dessa iniciativa nossa, do Colégio de Aplicação. E eles têm lá disponível uma rede de colaboração. Fora ela, eles têm disponível toda a rede internet para poder pesquisar. E interagir com outros colegas. Foi muito bonito ver os meninos do Colégio de Aplicação, aqui de Recife, interagindo via webconferência com os meninos lá de Caetéis. Passando a experiência deles, dos projetos que eles estavam se... E foi muito bonito ver esses garotos chegarem aqui depois de quatro horas de viagem, certo? Apresentar seus robozinhos funcionando ali no hall da livre, ali da apresentação, das exposições. Então, o que eu tenho de antecipar da inclusão da robótica é que ela tem espaço na escola. A escola, ela dispõe de uma parte que se chama parte diversificada do currículo, onde ela pode inovar. Isso não é de hoje. Da LDB, já de há muito tempo, as escolas podem criar, dentro do seu currículo, o que se chama parte diversificada, para trabalhar com determinados temas. E um deles pode ser a robótica. É o que nós estamos tentando fazer no colégio de aplicação, certo? E é o que nós estamos tentando fazer em Caetéis. Fazer da robótica um meio, não para aprender matemática, não para aprender física, não para aprender química, mas a robótica em si, ela trazer, enquanto projeto, enquanto iniciativa dos alunos, todo esse conjunto de habilidades que eles passam a adquirir. Isso já é extremamente relevante no meio educacional. Para aqueles que são professores da área de exatas, por exemplo, ver os meninos trabalhando com problemas e elaborando suas estratégias para resolver seus problemas, isso aí é comum a qualquer situação de sala de aula que ele vá tratar. ele lida com a tarefa, ele identifica quais são as variáveis que vão resolver aquele problema, ele monta uma estratégia para resolver aquele problema e no fim ele verifica se aquela solução é adequada à sua proposta inicial. Isso a gente vê até naqueles enunciados de questões de vestibular que o menino precisa fazer. O mesmo nível de competência que é exigido, só que de uma forma mais dinâmica, mais prazerosa e muito mais envolvente da parte do aluno é muito mais o aprendizado dele para o conhecimento do que o conhecimento sendo apresentado a ele. É essa experiência que a gente tem vivido até agora e eu espero ter mais informações e coisas melhores até o final desse projeto. Obrigado, Rogério. Professor Francisco, está ok? Alô? Eu acho que esse está melhor. Com licença. Boa tarde. É um prazer estar falando aqui no palco Galileu. Galileu é um nome que me traz muita inspiração. Sou físico, professor de física por um bom tempo na Federal de Pernambuco, na Universidade Católica e atualmente na Universidade Federal Rural de Pernambuco, de onde pedi licença por um tempo para atuar como secretário executivo de gestão da rede municipal de educação aqui na nova gestão da Prefeitura do Recife. e robótica é uma área que eu não vou dizer que sigo desde criança com consciência do que é que estava fazendo exatamente em termos de área profissional. mas já faço há muito tempo. Se disser aqui qual foi o primeiro computador que usei eu eu fico até meio envergonhado. O ENIAC 2, né? É. Bem que poderia ser. Estaria satisfeito de ter usado o ENIAC 2, primeiro computador. O ENIAC 2, O ENIAC 2, o ENIAC 2, O ENIAC 2, essa força a todas as áreas que deram força a ela e as que não deram também. Pois é. A robótica está no nível, na infância comparada com a informática, mas vem mais ou menos com o mesmo mote. É preciso que muitas áreas dêem força para a robótica surgir. Mas quando ela estiver mais madura como área, ela vai dar muita força às outras áreas. Eu sou mais conhecido como o professor Chico do nariz eletrônico. É assim que eu sou conhecido mais aqui em Pernambuco, talvez. apesar de ter sido, bom, ter estado em tantas instituições, ter sido secretário regional da SBPC por muito tempo, mas é assim que me conhece. E isso porque a gente está trabalhando, trabalhou numa linha que é um dos pontos fundamentais da robótica. Sensores e atuadores. São dois itens importantíssimos. Robótica não só tem isso, mas os dois são importantíssimos. Você precisa ter atuador para fazer o robô atuar, se movimentar e coisas do gênero e você precisa de sensores para ele captar o mundo, no sentido de sentir o mundo. e nós já tínhamos câmeras, tínhamos microfone para som, visão, tato também já tínhamos com as luvas táteis que detectam pressão, temperatura e outras coisas mais, mas ainda não tinha paladar e nariz. Então, não sei aí quem é de fora de Pernambuco, por favor, levante a mão. Tem bastante gente. Quem de fato trabalha com projeto de robótica, mesmo na escola ou seja lá onde for, também tem gente trabalhando. Muito bem. Então, é o seguinte, Pernambuco, Recife, é o primeiro lugar do Hemisfério Sul, a gente achava que era do mundo, mas a gente estava errado, viu? É o primeiro lugar do Hemisfério Sul a desenvolver um nariz eletrônico. Foi com a nossa equipe. E isso também é importante para robótica. Embora os robôs ainda não ganharam narizes, alguns já ganharam, depois, ao longo da discussão, eu posso até falar, mas o fato é que, às vezes, a gente esquece que aqui numa cidade como essa que vocês vieram visitar e aqui na nossa cidade, nós que estamos aqui, foi desenvolvido um equipamento como este, o primeiro do Hemisfério Sul. Nem a Austrália chegou antes da gente. E foi apresentado na Europa como um impacto muito grande. E a gente não sabia que era o primeiro do mundo, a gente achava que era, porque era segredo industrial e os ingleses não diziam que eles foram os primeiros. depois a gente ficou sabendo que, na verdade, os primeiros foram eles. Só que era segredo industrial. Bom, essa é mais ou menos minha apresentação rápida, Henrique. E aí a gente deixa para o prosseguimento da conversa. Tem muita coisa para dizer. De mancha cinza de nanorobôs a outras coisas mais da robótica com biologia. A colisão de elétrons da luz. A colisão de elétrons com os pótons. Isso aí foi para a gente chegar aqui. Foi uma teoria bem complexa. Prazer. As partículas de luz. Vamos então abrir aqui para as discussões. Como as partículas de luz só não colidem no vácuo, eu vou abrir a palavra. A gente está aqui para conversar disso tudo. Então, eu duvido que ninguém tenha alguma coisa para contribuir na conversa. Quem vai ser o primeiro? Sabia, sua amiga Kátia Mezel. Boa tarde. Bem pergunta difícil, viu? Nada. Nada que seu nariz não resolva. Eu sou Kátia Mezel, eu sou cineasta e eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Francisco. O odor, o cheiro é uma coisa que sempre foi uma busca no audiovisual. é aquela tridimensão que a gente não consegue. É o cheiro. Porque o som está completamente satisfatório com o surround, a imagem, até com holografias e etc. Agora, como esse nariz eletrônico, ele poderia ajudar, por exemplo, no audiovisual? que não seria mais chamado audiovisual. Audiovisual. Depois você pode até me ajudar também aqui, mas deixa eu tentar responder. Kátia, eu disse que vinha pergunta difícil e você já mandou a primeira difícil. Qualquer dificuldade maior, estamos com a equipe inteira da prefeitura, da unidade de tecnologia, ali representada pelo professor Gutenberg. e a gente se sai dessa. Mas, Kátia, é o seguinte, a busca por... Kátia é cineasta, muita gente aqui conhece, quem veio de fora não sei, Kátia é mezel. A busca por representar de forma artística ou na realidade a vida, as coisas, enfim, do mundo ou coisas abstratas em um ambiente como esse é de longas datas. E a gente trabalhou muito com o visual e com o som. Charlie Chaplin passou um bom tempo fazendo só filmes sem som, já eram muito interessantes. Mas, e a chegada do cheiro e do sabor? E a chegada do tato? Como isso se dará? Com o tato já existe. Com o cheiro, nós achamos que a gente vai ganhar um nível de realidade muito forte, porque isso já é feito em alguns lugares do mundo, em salas fechadas. O primeiro cinema que eu ouvi falar com cheiro é americano e foi testado na década de 50. Eles tiveram um problema sério porque é... assim, o cara passava por um jardim cheio de flores, aí sentia o cheiro de diversas flores, passava por uma vacaria e o cheiro de, enfim. E daqui a pouco estava todo mundo enjoado porque não tinha um bom sistema de... Exaustão. De sucção do ar, de exaustão. Não tinha um bom sistema de exaustor. Então, o que se conta da época é que pessoas vomitavam. Então, assim, não foi muito feliz. Isso só veio nascer depois, muito tempo depois, eles voltaram à tentativa. Mas o fato é o seguinte, é que se cinema com cheiro depender só do sistema de exaustão hoje em dia, talvez a gente conseguisse resolver. Talvez, viu, gente? Talvez. Porque aí é uma questão complicada. A informação pelo cheiro, ela está no ar que rodeia você. Se você quiser tirar esse cheiro, você tem que tirar esse ar. Isso significa, por exemplo, todo o ar que o ar-condicionado gelou tem que sair. tem que entrar de novo. E o ar que entra de novo, a princípio teria que ser geladinho de novo, não sei. Então, não é simples, mas é possível de ser resolvida. De engenharia, Kátia. Agora, um problema sério com cheiro. Aí, já é muito mais sério. É como você reproduzir o cheiro como na natureza. Aí é mais sério. E, se você entregar um cineasta, é, como é que se diz, toda a cobrança sobre a equipe, aí pronto, a equipe não vai conseguir fazer nada, porque o cineasta pode pedir coisas muito mais complexas. Ele vai querer o cheiro de alguma coisa que você não consegue fazer. Porque, em princípio, o cheiro de determinadas coisas só existe com aquelas coisas. O cheiro é a composição, normalmente, de moléculas de vários tipos, mas ele é muito característico daquilo que você está cheirando. daquele material que você está cheirando. O que se faz muito hoje na perfumaria é se imitar cheiros da natureza. E, se o cheiro for complexo, não for um cheiro simples, de uma única molécula, por exemplo, cheiro de álcool etílico é só a molécula. A molécula é conhecida como molécula do álcool etílico. Agora, cheiro de café, cheiro de café é um cheiro de 800 tipos de moléculas. 800 tipos de moléculas podem estar na fumaça do café. E a composição desse cheiro muda à medida que a temperatura muda e à medida que o café é exposto. As moléculas mais voláteis vão embora e depois vêm outras mais pesadas e isso dá cheiros diferentes. E é mais ou menos assim que se faz um perfume. Se faz um perfume assim, mais ou menos como se escreve uma música. É assim, no primeiro momento eu jogo um cheiro que lembra mais ou menos isso. Aí, essas são as moléculas mais fugazes. Depois, se continuar cheirando o perfume vem o cheiro daquilo. Depois, vem o cheiro daquilo outro e tem um que praticamente não sai do corpo. Então, assim, é toda uma arte e eu ainda não estou preparado para trabalhar seguindo os critérios de alguém de arte que vai me cobrar muito. A gente ainda não consegue dar conta disso. do outro lado tem o sensor que teria que estar na câmera, o nariz eletrônico, que na hora que a câmera está captando a imagem, ele deveria captar o cheiro para depois reproduzir na tela. O problema é que a gente não tem uma boa conexão entre a informação que o nariz eletrônico que eu colocasse naquela câmera captasse e como aquela informação vai ser transformada no produtor. A gente faz produtor de cheiro, eu tenho aluno de mestrado trabalhando nisso para a gente colocar na TV digital brasileira. O Japão está desenvolvendo, aqui no Brasil nós também estamos. Então, assim, o produtor de cheiro para ver se a gente bota na TV digital brasileira. Mas, esse produtor de cheiro vai ser muito limitado. O que eu estou trabalhando hoje vai ser o diretor que vai dizer assim, joga um cheirinho aí de capim já trabalhado, joga um cheirinho disso ou daquilo. Não é o sofisticado que vocês estão pensando que a Globo vai filmar lá, desculpe usar o nome Globo que é a mais conhecida e o cheiro vai aparecer na tela da sua televisão do jeito que ela filmou lá não. E no dia que isso acontecer a gente bota um botão para você decidir se quer ou não aquele cheiro. Depende do cheiro. Então, Kátia, estou numa situação difícil, ainda já existem cinemas com cheiro, já existem cabines fechadas que aparecem no shopping com cheiro, mas está muito distante daquela realidade de que talvez como os cineastas imaginam que a gente pudesse fazer. Muito obrigado. E aí, gente, vamos continuar continuando a conversa? Só uma observação do que o colega estava comentando. Algumas coisas que eu destaquei. Primeiro, a questão de imitação. O cinema, durante muito tempo, era um teatro filmado. então ele demorou um tempo até ser uma arte em si. A robótica, ela tende a procurar modelos da natureza, modelos das ciências, e até ela se firmar como uma ciência em si, como um corpo em si, ou talvez nunca o faça, porque ela é tão difusa. a gente tem conexões dela com o cinema, a gente tem conexões dela com as demais artes, a gente pode... É incrível a quantidade de conexões que um projeto numa escola faz com a robótica. Se ela tem uma oficina de cinema, a robótica pode ser incluída. Se ela tem uma oficina de arte, a robótica pode ser incluída. O professor de arte tem muito a colaborar. A questão de modelo, que é um modelo que passa a ser um modelo manipulável. Os meninos no colé que apresentaram ali fizeram um cérebro, e esse cérebro ele tem vários sensores. E um desses sensores é um sensor de gás, que eles queriam simular o olfato. Tem um sensor de luz para simular a visão, tem um sensor de som para simular a audição. Então, no ambiente escolar, a gente tenta trabalhar com modelos mais simples, mas que facilite o aluno em entender aquilo que é o macro. Então, mesmo sendo, não chegando a uma complexidade tecnológica como o nariz eletrônico, mas um... É viável, e não é difícil. É uma coisa que eu queria pontuar, que a robótica na escola é para mostrar que a robótica não é mágica. A gente deixa de adorar a lua como Deus quando a gente pisou lá. A gente deixa de adorar a robótica como uma coisa de privilegiados quando a gente aprende a mexer um pouquinho. A robótica não é difícil, porque veja que embora haja algo tão avançado na tecnologia, a gente consegue mexer no ambiente escolar sem muito recurso, algo semelhante, algo que a gente possa dar algum entendimento e por fim que a robótica não é tão cara a ponto que ela não possa ser levada para a escola. Robótica não é mágica, robótica não é difícil, robótica não é inviável financeiramente. Olha, eu vou dar só um negocinho no começo, numa pontuaçãozinha, é que com relação também a essa mistura das artes com a robótica e o nome robô surgiu numa peça de teatro. A robótica surgiu da ficção científica, da literatura desse imóvel. Então, essa junção ela está bem próxima, mas já tem uma participação e eu estou aqui mais mediando a mesa. Já tem meu nome é William, que hora é? Acho que é boa noite. Eu estava pensando agora que eu estou trabalhando na educação faz cinco meses. Eu tive contato com crianças e mostrei alguns filmes de robótica. Eu vim para cá para aprender um pouco mais. Eu participei até de algumas oficinas. E vi o quanto é mais bem simples de aprender. Tem a parte básica e a parte avançada. A parte avançada é o banheiro, de certa forma. Mas com o tempo eu vou aprender mais ainda. Aí eu vejo notícias de crianças fazendo robôs com seis, sete anos. Será que nós poderíamos futuramente daqui a alguns anos ter disciplina, especialidade de robótica dentro das escolas tanto municipais como estaduais e federais futuro? Quem assume... Veja, eu sempre tenho uma preocupação com essa questão de disciplinas. Se você assistir a TV Senado, a TV Câmara, você vai ver que em menos de um mês, pelo menos dois deputados ou um senador vai propor algo que diga isso deveria ser matéria obrigatória nas escolas. se tudo que fosse proposto para ser disciplina obrigatória virasse disciplina obrigatória, os meninos não teriam 24 horas por dia na escola seria pouco. Porque a gente está aqui com o foco em robótica. Tem muitas outras coisas que a gente pode considerar que são fundamentais para a formação cidadã. A gente tem que pensar no que a escola pode ofertar para o aluno escolher. E dentre essas ofertas a robótica pode e tem sim uma possibilidade de ser uma oferta. Uma coisa é ser oferta outra coisa é ser obrigatória. Então uma disciplina que seja obrigatória nas discussões pedagógicas que eu trato a gente vê que não é o viável até porque o nível de interesse não é igual para todos os ambientes. A própria concepção da parte diversificada do currículo ela prevê justamente isso que uma escola localizada numa área rural por exemplo ela pode ter muito mais interesse em aproveitar essa parte inovadora do currículo para tratar de temas agrícolas. Ela pode. uma escola onde haja muito incidente de trânsito ela pode querer incluir temporariamente no seu currículo a disciplina educação para o trânsito. E ela não precisa pedir autorização ao MEC para fazer isso. Toda escola pode fazer. Toda escola a partir de agora de qualquer momento amanhã o seu corpo docente pode decidir incluir na parte diversificada uma disciplina robótica. É só montar um projeto conseguir os recursos para isso que hoje as redes têm se mostrado mais simpática a oferecer esses recursos para uma escola que tenha um projeto e ter aqueles professores que acreditem e que vão levar adiante. Eu não vejo que haja necessidade de algo futuro isso já é presente. Já existe legislação para isso já existe recurso para isso. Falta as escolas demonstrarem aquele interesse e elaborarem seu projeto político-pedagógico incluírem no seu projeto político-pedagógico a inclusão da robótica. No caso se eu fosse tentar montar um projeto dentro da área que eu trabalho que é a coordenação de projetos eu estou pensando agora em futuramente fazer network e daqui para agosto tentar montar um projeto modelo dentro de uma escola. Só que nesse sentido a gente deve fazer uma pesquisa antes mas já estou abrindo a discussão para a gente tentar implantar em alguma escola da cidade do município de Paldálio. Paldálio. Na ficha 19 do aluno vem lá as disciplinas do núcleo comum e as disciplinas da parte diversificada você tem que ver na sua escola como incluir a robótica na parte diversificada do currículo da sua escola. Bom, eu acho que você se você tiver alunos bom, na fase de adolescência que certamente tem você não vai precisar de muito esforço para começar a trabalhar com robótica. Uma das instâncias que você deve procurar eu aconselho é a robótica livre mas você pode procurar alguns lugares na universidade nas universidades no Senai também porque você não é obrigado a saber robótica para começar a trabalhar com ela eu acho que é isso que você procura e nesse projeto existem vários órgãos que tem interesse em financiar robótica robótica é aquela coisa que mais ou menos ninguém sabe exatamente para onde vai enfim alguns sabem evidentemente melhor se atém mais as questões da robótica mas o fato é o seguinte financia que é o futuro financia que é inovação então não é muito difícil aprovar projetos de robótica pelo menos nunca foi muito para mim e pelo próprio tema robótica agora como é que robótica se relaciona com as outras disciplinas bom se quiser fazer isso de forma muito contundente para você desenvolver robôs e projetos de robôs você precisa realmente ampliar muito o leque de conhecimento e como a gente não nasceu com disciplinas na cabeça biologia física química isso fomos nós que inventamos a natureza não faz muito isso com a gente a gente inventou para ficar mais fácil é a robótica que é um desejo é um desejo do ser humano de talvez ter um ter um semelhante seu criado por si é talvez um desejo do ser humano de ser criador também de uma criatura e e aí eu achei interessante o que Henrique disse quando lembrou aqui a Cátia Mezel que o início da robótica como a gente conhece hoje vem de uma vem da arte que foi a peça de teatro os robôs de Rossum de um teatrólogo não sei se é exatamente teatrólogo tcheco chamado Karel Tchapek e fez muito sucesso com essa obra mas os robôs da época só para vocês terem uma ideia da época de Karel Tchapek os robôs os robôs universais de Rossum é uma história que fala que o pai dele criou muitos robôs ganhou muito dinheiro com isso o nome desses robôs em tcheco é robota foi onde surgiu a palavra e robota em tcheco é mais ou menos como se fosse escravo uma máquina escrava e depois eles se rebelaram eles aprenderam e se rebelaram contra o próprio isso bom essa tragédia acontece muito se rebelaram contra o próprio criador mas o fato é o seguinte se você iniciasse hoje por esta peça você não falaria da robótica como está pensando hoje com motores e coisas do gênero porque os os robôs de Karel Tchapek eles eram feitos de uma insubstância que lembrava um pouco do biológico mas eram substâncias químicas mais homogêneas do que o biológico então não eram robôs feitos de peças mecânicas não eram robôs feitos de metal eram robôs feitos de entre aspas plástico e todo de plástico era um material que que enfim talvez hoje a gente não chamasse a área que Karel Tchapek criou de mecatrônica porque mecatrônica está muito ligada mecânica então essa forma de a gente ver que o homem tinha um sonho de ser criador e talvez criar uma criatura mais ou menos a sua semelhança é mais ou menos o caminho da robótica aí por aí vai cria algo químico então você tinha que pensar muito em química para pensar nos robôs de Karel Tchapek depois criar algo mecânico os robôs dos anos 30 esses robôs são dos anos 20 os robôs dos anos 30 40 muito mecânico peças então você tem muita física para esses robôs e depois veio a eletrônica você também tem muita física aí você diz morreu por aí hoje em dia robótica é mecatrônica porque a gente não fala mais naqueles robôs que pareciam químicos mas não é verdade a robótica coloque aí a robótica é o sonho da humanidade de fazer talvez um semelhante que faça o trabalho duro por ele na cozinha sei lá o que a robótica é um sonho da humanidade que vai sendo construído e deixando pelo caminho coisas que não são tão difíceis de fazer que já podem começar a ser feitas mas a humanidade trilha esse sonho e eu acredito que vai chegar lá porque tudo que a humanidade sonha em fazer eu não sei se ela vai ter todo o tempo para fazer mas ela chega lá se der tempo ela chega lá era o sonho de voar era o sonho de muita coisa então assim no meio do caminho deixou de biologia passou a ser eletrônica mecânica muita física mas só que a robótica pode mudar depois ela pode precisar de outros materiais de outra metodologia de outra forma de fazer algo semelhante ao homem depois mesmo com esse robô mecânico e eletrônico você tem que conhecer de outras coisas para poder entender melhor e trabalhar com ele por exemplo as minhas turmas de robótica costumavam fazer o que a gente chama de robôs animalóides robôs humanoides são robôs com braços e pernas como um ser humano os robôs animalóides parecem com algum tipo de animal tem robô macaco robô enfim e eu lembro que um dos que a gente mais gostava eram os robôs insetos alguns chamavam de aranha mas só tinham seis seis patas então os robôs insetos olha aí olha aqui Henrique já está aqui aproveitando e colocando as imagens os robôs insetos tem seis patas e quando a gente ia fazer esse robô andar dava um nó danado nas patas porque tinha que acionar muito bem esses motores então o que a gente fazia a gente ia na natureza aprendia como é que as formigas andavam e aí e aí dá outro nó porque tem formiga que anda de um jeito tem formiga que anda do outro mas tem um passo comum aprender na natureza como é que as formigas andavam para poder fazer um robô animalóide do tipo inseto andar direitinho e quando a gente fazia imitava a formiga ele andava direitinho a ponto de em alguns casos você botar algo em cima dele se equilibrando ele andar sem derramar sem cair então assim a natureza biologia biologia ensinando aos alunos de robótica da minha turma como é que se constrói um robô desse é biologia a robótica está na literatura Isaac Asimov acho que alguém aqui deu o exemplo um dos maiores escritores da área de ficção científica que criou as três leis da robótica depois criaram umas cinco umas seis tem várias leis da robótica mas as três primeiras de Isaac Asimov são muito conhecidas é a literatura e e muita gente duvida por exemplo que robótica tem a ver com direito tem a ver com direito eu estou colocando áreas extremas como direito por exemplo tem a ver com direito eu falo três leis da robótica parece brincadeira mas tem a ver por exemplo em 1986 acho que foi em 1986 um robô japonês matou um funcionário entre aço matou um funcionário numa fábrica de automóveis no Japão e aí correram para ver qual era a questão e aí e agora quem é o assassino de quem é a culpa quem é que vai pagar por essa morte gerou um problema sério é o robô o assassino é ele que paga o robô não vai preso é o dono do robô ele é o culpado por essa morte quem é então a robótica está ligada a várias áreas e da mesma forma que aconteceu com a informática várias áreas vão confluir para fazer robótica ser uma área consolidada no futuro e ela vai dar contribuição a várias outras áreas quando a informática começou eu lembro bem dentro das universidades ela tinha uma dificuldade séria para se firmar ela começou com vários nomes tinha processamento de dados que finalmente para chegar a uma área acadêmica ganhou o nome de informática e o pessoal da administração dizia essa é uma área do centro de administração porque informática tem a ver com trabalhar com a informação está ligado a a administração o pessoal de de computação seguiu então para a engenharia criando uma nova linha chamada computação e queriam chegar a ciência e não era fácil chegar nos centros de ciência e isso foi uma rota aqui da federal de Pernambuco foi assim primeira administração e não queriam ficar lá ganhar o nome de computação não podia ir para a ciência porque a ciência dizia computação não é ciência computação não é ciência foram parar na engenharia com o nome de computação e finalmente conseguiram chegar a ciência que botaram o nome de ciência da computação porque o centro de ciências exatas da natureza da federal não aceitava se não tivesse a conotação então assim a robótica ainda é uma área na infância em estágio de acomodação e não existe curso de robótica na universidade formal porque ela é uma área de informação hoje em dia já existe curso de computação de informática mas informática também não era assim não existia então vai no futuro certamente ter curso para roboticista talvez na universidade hoje como não tem a gente pega carona numa linha chamada mecatrônica que é mais ou menos a junção da mecânica com a eletrônica e com a informática então assim tem muita muita questão de vários temas para você explorar dentro da robótica e pode fazer o seu projeto e conversar com quem você está vendo aqui talvez com forma mais detalhada e mais calma que tem sim em forma de financiar viu brigadão professor ele está chamando ali né eu acho que qual é o seu nome ah William você tem que fazer o seguinte William você não pode deixar que na escola seja o projeto do William tem que ser o projeto da escola tal porque o projeto do William a gente nega recursos o projeto da escola tal é mais difícil por isso você tem que incluir no projeto político pedagógico da sua escola porque senão isso vai fazer com que isso entre na sua carga horária senão vai ser o seu serviço a mais voluntário porque se você não tiver isso você não tiver recurso você vai se ver colocando dinheiro do seu bolso para fazer os seus robôs então se é um projeto da escola vai vir recursos para a escola certo e aí você tem como ter uma longevidade maior para esse projeto na escola porque se você sair de lá outra pessoa assume se for o projeto do William ele acaba quando o William sair certo se for um projeto da escola os recursos estão garantidos para a escola obrigado obrigado Rogério boa noite eu sou estudante de engenharia da computação da Universidade Federal de Alagoas e tenho um projeto justamente para introduzir robótica em algumas disciplinas da carga do curso só que eu estudei muito aprendi muito mas o que eu tenho mais preocupação é como é que eu vou introduzir só os alunos porque o intuito não é só colocar robótica mas sim mostrar que algumas matérias que algumas pessoas consideram como complicadas ou chatas na prática como cálculo programação então eu queria saber algum exemplo ou alguma metodologia que eu poderia utilizar para chegar no aluno e ele ter o interesse de saber relacionar entre as disciplinas o que seria aplicado no robô A gente tem que delimitar algumas vertentes do uso da robótica no âmbito deva ser algo para facilitar o ensino das disciplinas que são tradicionais é a robótica para ensinar matemática a robótica para ensinar física a robótica para ensinar cálculo e tem a vertente que acha que o próprio aprendizado da robótica é uma habilidade que o aluno vai tomar e que vai servir para ele como recurso na sua trajetória escolar como eu não aprendo o PowerPoint para aprender matemática mas o PowerPoint é um recurso utilizado pelo estudante para as suas apresentações nas diversas disciplinas é uma linguagem é uma linguagem a mais que ele aprende que o torna hábil a não só expressar e apresentar produtos e ideias nas diversas disciplinas sejam elas quais forem quanto ajudar ele a aprender de uma forma diferente certo agora existem as vertentes que acreditam que a robótica deva ser utilizada com o intuito de melhorar o aprendizado de uma determinada disciplina e aí vem o porquê se for por se for por pensando na motivação meramente eu acho que acho não as pesquisas mostram que não é um bom caminho porque se for apenas pela motivação ela tem um tempo curto né em que os estudantes se mostram interessados na novidade e a partir daí quando ela deixa de ser novidade ela deixa de ser interessante e a outra coisa é até que ponto ela é uma pra aprender por exemplo matemática ela é um facilitador ou ela é uma uma coisa a mais que ele tem que aprender ela tem uma dinâmica própria então você fica de repente sem saber se ele não entendeu aquilo é porque ele não entendeu matemática ou é porque ele não entendeu robótica né então precisa separar um pouco em que momento né a robótica ela passa a ser um elemento facilitador e a que ponto ela traz as suas próprias as suas as suas próprias dinâmicas de estudo como algo a ser aprendido adicionalmente né mas existe sim pesquisas que mostram que é possível né a gente aprender e melhorar o aprendizado de algumas disciplinas utilizando recursos né como Puppet que ele trabalha não com a robótica física mas com utilização de uma linguagem de programação que é a linguagem logo né através da programação o menino tem que colocar por exemplo a tartaruga com linhas de comando para ela desenhar um quadrado e no a ideia é no momento em que ele programa o computador 10 passos para frente virar 90 graus 10 passos virar 90 graus para o mesmo mesmo sentido e fechar no momento em que ele consegue programar ele está conseguindo aprender os conceitos de ângulo o conceito de que é um quadrado de que ele tem que ter ângulos iguais de que ele tem que ter lados iguais certo de mesma medida então no momento em que eu programo eu estou organizando mentalmente os meus conceitos certo e a validação é aquilo que eu tenho na tela é quando eu sei que está certo ou sei que está errado se eu vi que o que o que a tartaruga que pode ser por exemplo um robô não fechou o quadrado ela virou para um lado errado eu tenho que refazer as minhas concepções do que é um quadrado e aí vem as teorias de ensino né as teorias psicológicas que dizem que o sujeito ele aprende significativamente quando ele manipula o conceito e no momento em que ele manipula o conceito ele tem aquela concepção anterior do que é aquilo que ele está lidando como por exemplo o conceito do que é um quadrado com aquilo que ele verificou que está errado então existe um desequilíbrio mental nas concepções anteriores daquele conceito e ele vai ter que refazer aquilo para poder aprender por exemplo o menino ele está trabalhando com uma função periódica e você tem que movimentar uma roda gigante você tem aí um modelo de uma roda gigante e você tem aí uma maquete que está se movendo de acordo com o software e você tem lá uma função y igual a seno de bx e ele vai manipular a variável b para verificar o que acontece na roda gigante e aí ele vai manipular o conceito de período através de uma linguagem de programação e de um objeto que é palpável é um modelo matemático que ele tem no computador e ele tem um modelo físico que ele está visualizando e aí ele pode cronometrar e verificar visualmente para na prática e colocar foi ele que fez foi ele que programou se está errado ele vai ter que refazer se a roda gigante está girando com um período diferente daquele que ele pensou é porque o que ele previu no seu modelo matemático está errado então ele vai refazer o seu raciocínio a sua imagem mental daquele conceito então a gente tem que separar o que é a imagem mental daquele conceito e a representação a robótica ela entra como uma representação a mais para aquele conceito que é abstrato que está no mundo das ideias e ela faz sair do mundo das ideias e criar uma representação que é visual e ela é manipulável e aí vem as teorias psicológicas da área de educação que dizem que aquilo que eu posso manipular eu aprendo melhor certo então os modelos matemáticos que sejam da física como por exemplo eu tenho uma função x seno de x se eu for fazer o gráfico dela ela vai fazer uma coisa assim eu pergunto se é periódico não é periódico mas se você observar variar uma ela traz é possível manipular a periodicidade com ela porque a derivada dela é uma função periódica certo então onde é que se esconde essa periodicidade aí onde é que eu posso aí você pode imaginar por que a derivada e levar aí a derivada como é que eu interpreto a derivada dessa função do ponto de vista físico e que modelo e que modelo mecânico eu posso criar que se comporte dessa forma e aí eu estou manipulando o conceito de derivada no ponto de vista do modelo matemático do modelo físico e do modelo real e é nesse modelo real que entra a robótica talvez como facilitador do ensino desculpe o seu nome Ricardo Ricardo resumidamente eu lhe digo o seguinte acho que você pode sim aplicar robótica ela é um combustível fenomenal para a cabeça para o aprendizado dos jovens e eu até digo para você se fosse você eu começaria na disciplina de programação numa parte um pouco mais avançada da disciplina de programação em projetos colocaria robótica você tem kits de arduino que vão de 70 reais a um pouco mais adiante ou tem outras formas de trabalhar com isso só com simulação se não quiser usar kits mas é um combustível fenomenal para atrair a atenção do pessoal que está trabalhando com programação então eu proponho que você use sim principalmente em projetos das disciplinas de programação tem outras eu gosto mais da robótica numa linha mais da engenharia mais da de concepções gerais mas quem é da área de computação eu acho que programação é muito boa para isso obrigado professor vou passar agora para o Fábio Nani na espécie amigão eu vou me apresentar como eu sou mais um entusiasta que propriamente um pesquisador que propriamente um estudante de robótica eu estou mais para o lado de entusiasta realmente e gosto de ver como os humanos na verdade veem o robô eu tenho muito esse interesse eu pesquiso muito sobre isso e eu tenho percebido o seguinte eu tive a honra de participar com a RoboLivre na pesquisa ideia de robô e nessa pesquisa os alunos puderam expor suas ideias do que seria um robô interessante por que ele criaria um robô que robô seria útil para ele e a visão de 99% dos alunos pelo que eu pude notar é que ele queria um robô que lhe servisse que cabe com o que vocês falaram agora há pouco então voltando um pouquinho nesse assunto eu percebo que o mundo de Hollywood que nos guia hoje ele cria as tendências eles estão tentando colocar os robôs de forma muito amigável de forma muito humana de forma muito amigo nós temos o Wall-E por exemplo aquela robôzinha eles namoram então uma relação mais humana do que propriamente robô aí eu pergunto é uma tendência os alunos começarem a enxergar o robô de outra forma não como escravos como propriamente significa vem o robota a origem da palavra robô isso é uma tendência isso está acontecendo nos projetos que a gente trabalhou inicialmente uma das fases de quando a gente vai lidar com os meninos é a idealização do robô é quando ele vai fazer um desenho e tentar explicar como vai ser as funcionalidades como serão as funcionalidades e aí aparece de todo tipo existem robôs que são do ponto de vista funcional a gente tinha lá um abajurzinho que andava certo e quando ele chegava numa área escura que foi desenvolvido por um dos meninos lá de Caetés quando ele chega numa área escura ele acende ele fica andando 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 quando ele chega no escuro ele acende é interessante o abajur tem o o o robôzinho que é só para ele se movimentar né mas na concepção a gente via que tinha muitos robôs utilitaristas mas tinha muitos robôs que eram simplesmente para funcionar e aí a gente eu destaco por exemplo o robô cérebro ele não tem uma função de de fazer algo ele é apenas para funcionar ele é apenas para a gente explorar e eu acho que é isso que tem que levar a gente enquanto enquanto professor enquanto educador deve focar como uma primeira proposta de projeto é a exploração uma primeira fase o ideal é explorar os recursos explorar os sensores explorar a placa Arduino a protoboard como utilizar então em um primeiro momento é ver como as coisas funcionam e aí se ele está funcionando da forma como ele quer é ótimo não está lá um cérebro qual a função dele a função dele é quando eu fizer um barulho perto ele acende uma área do cérebro que está lá acende de verde é se eu chegar e apagar a luz e eu acender uma luz muito forte nele ele acende uma outra área verde do cérebro então um robô para um ambiente escolar que seja meramente funcional ele ele é ele cumpre o seu papel de introdução da robótica agora num futuro como eu vejo o futuro ora eu vejo o futuro eu disse na campus party anterior é do Anakin Skywalker consertando seu C3PO certo ali ali é a minha meta é a meta que eu vejo para a robótica é ver uma criança que a gente acha que deve ter uns 6 anos ali no filme trabalhando com aqueles componentes e fazendo seu robô companheiro certo acho que dentro eu espero estar vivo a essa época até completando nessa pesquisa eu creio que 99% das respostas vieram dessa forma todo mundo queria um robô subserviente já somente pelo menos eu só visualizei uma resposta onde ele simplesmente respondeu o que você faria que robô você faria e o menino respondeu simplesmente um amigo ele só quer um amigo engraçado que esse foi o único que não colocou o e-mail ou seja provavelmente uma pessoa que nem participa do vamos dizer assim de um meio digital ainda não tem conhecimento não pesquisou não leu sobre isso foi a sensação que ele teve aí foi quando eu falei para refletir quem será que está à frente o menino que respondeu que queria um robô amigo ou a outra centena de meninos que responderam que queria um robô que fizesse sua lição de casa que lavasse sua louça que arrumasse sua cama entre outras coisas por isso eu perguntei da tendência será que essa lógica está mudando? Fábio você acertou em cheio a área de robótica hoje com um certo número de robôs que mais cresce é a robótica para entretenimento quer dizer é a robótica amiga é a que mais está crescendo hoje mas eu não vou botar minha mão no fogo e dizer que o futuro vai ser esta mas digo para você você acertou em cheio esta é a área da robótica que mais cresce pouca gente para para pensar qual é a área da robótica que mais tem robôs no mundo a área da robótica a linha de robótica que mais tem robôs no mundo é a área de robótica industrial e pouca gente para para pensar que se juntar todos os robôs industriais do mundo dá uma população maior do que a do Recife muito maior do que a do Recife acima de 1 milhão e 500 mil pessoas é dizer talvez chegue próximo da região metropolitana do Recife que é a maior do Nordeste o Recife não é a capital mais populosa do Nordeste é Salvador mas o Recife tem a maior região metropolitana do Nordeste aí próximo dos 4 milhões de habitantes então assim é é o maior número de robôs hoje em dia sem titubear está na área industrial é onde tem o maior parque de robôs população maior do que de uma grande capital agora a área que mais cresce em termos de robótica de interesse é a que o Fábio falou é a robótica para entretenimento por que eu não aposto no futuro ainda porque eu ainda vejo a robótica como um dos sonhos da humanidade e esse sonho vai ganhando alguns caminhos e necessidades e eu não sei se lá no futuro a necessidade maior vai ser de um robô amigo talvez seja acredito acredito mas é só acreditar até porque se acredita muito que que a robótica vai ter mais ou menos temos um destino parecido com aquela brincadeira que se faz do gráfico do desenvolvimento da humanidade do surgimento do ser humano do desenvolvimento do ser humano e que depois do homem sapiens do homo sapiens nós teremos sei lá vou chamar do robô sapiens isso talvez seja um caminho que vai se concretizar de algum jeito porque é o seguinte nós não temos ainda condição de fazer viagens que nós queremos para sistemas fora do sistema solar porque a velocidade necessária elas são velocidades altas não a velocidade da luz mas próximas e a gente não aguenta essas velocidades só para vocês terem uma ideia uma velocidade muito menor do que essa daria talvez para a gente ir a Andrômeda que é a mais próxima e voltar mas para ir a Andrômeda e voltar você não pode acelerar com velocidade maior do que nove vezes a gravidade 9G porque mata a pessoa que está dentro 9G já tem que ser um super homem já tem que ser uma pessoa muito forte e muito bem cuidada para aguentar 9G mas tudo bem tem pilotos aí de caça que aguentam 6G sei lá o que 7G 8G então 9G 9 vezes a gravidade 9 vezes o seu peso porque você não aguenta não é a máquina é você que está dentro dela não aguenta então o foguete teria que ser acelerado de 9G sem parar o tempo todo você sentindo a pressão de 9G em cima de você com essa velocidade com essa aceleração não é velocidade ganhando velocidade com essa aceleração você chegaria no meio do caminho para Andrômeda mais ou menos com uma velocidade ainda não é a da luz nem muito próxima mas o suficiente para fazer a viagem passaria um tempo curto mas não uma distância curta mas um tempo curto viajando a essa velocidade máxima mas logo depois não tinha nem mais tempo tinha que frear e frear a essa desaceleração de 9G de novo que é o máximo que você aguenta então você mal terminou de acelerar tem que começar a frear porque senão você passa direto de Andrômeda porque a velocidade é muito alta tem que frear para poder chegar a zero lá e voltar mesmo assim quando os cientistas quando os físicos fizeram a conta isso envolve relatividade porque essa velocidade mesmo não sendo igual da luz mesmo estando um pouquinho distante mas ela tem correções relativísticas fortes então corrigindo fazendo esse esse percurso levaria 84 anos até Andrômeda 84 anos teria que viajar uma família com filhinhos tudo bem eu não sei como gente que é gente que é conservado em alguma coisa que chega e volta lá só que teria um problema muito maior que não é nenhum desses é que quando ele voltasse para a terra pelas correções relativísticas já teriam se passado aqui 4.800 anos então ele voltaria ainda novo entre aspas um velhinho de 84 anos mas certamente não existiria mais ninguém que ele deixou por aqui enfim então assim quem vai fazer isso para a gente as máquinas a gente não vai aguentar fazer uma viagem dessa e a gente quer fazer uma viagem com mais de 9 G porque a gente senão não chega entende então para fazer uma viagem dessa certamente vai o robô sapiens e não o homo sapiens talvez provavelmente aliás eles já vão bem pertinho aqui em Marte pertinho entre aspas bem pertinho em Marte a gente já não consegue mais mandar gente a gente manda os robôs então certamente a gente nesse ponto azul resumidíssimo aqui no canto da Via Láctea a gente escondido aqui nesse ponto azul quando a gente aparecer se é que existe para outra civilização quem vai aparecer não é o homo sapiens é a criatura dele então a nossa criatura é quem deve fazer essa comunicação é a nossa criatura que deve se apresentar para outros portanto nós estamos preparando essa criatura e devemos preparar bem não vamos preparar uma criatura que chegue lá brigando não sei de repente briga é coisa boa não sei eu não sei é por isso que eu estou dizendo eu não sei agora você está certo Fábio hoje a área que mais cresce é a de entretenimento não sei como será o futuro também não adianta a gente avançar a gente vai avançar em nanorobótica mas ter o cuidado por exemplo um dos cuidados que a gente tem com robô tem vários mas um deles importante isso para futuro é a autorreplicação até onde é seguro a gente fazer robô não sei mas vou dar uma chave de um dos problemas da robótica autorreplicação é possível até fazer robôs autorreplicáveis tem uns hoje que até quase se reproduzem é possível e na nanorobótica já estão trabalhando com autorreplicação a nanorobótica seria um robô tão pequeno que entra pelas veias e pode até desempenhar algum papel só que robôs autorreplicáveis pode ser um problema a gente deve evitar isso antes de ter ideia do que vai acontecer porque a gente pode perder o controle imagine que você faz e essa é uma ideia que existe aí na ficção científica chamada mancha cinza é o nome dessa ideia chamada mancha cinza é o grande risco da catástrofe da mancha cinza imagine que você faz robôs de silício replicáveis autorreplicáveis e por algum motivo eles perdem um controle ali no laboratório e saem se autorreplicando eles são muito bons e para eles se replicarem eles precisam de silício silício é o que mais tem na superfície da terra toda areia tem silício areia é feita basicamente de silício então ele sai transformando onde ele vê areia em vários robozinhos e aqueles robozinhos transformam mais grão de areia em outros robozinhos e se você não tiver controle onde ele tiver terra até no corpo da gente ele vai transformar em robozinho então o que se chama o risco da grande mancha cinza transformaria tudo que é matéria que vem pela frente em robôs que você nem enxergaria de tão pequeno que são não os robôs mas você viria mancha cinza tomando conta de tudo e a gente não quer mandar uma mancha cinza dessa para outros planetas então esses são alguns cuidados tem outros então assim hoje robótico para entretenimento é o que mais cresce não sei se no futuro é isso que a gente vai fazer daqui a 50 anos obrigado vai que o Egito vai dar uma contribuição aí acho que eu vou agregar um pouco mais e até mesmo trazer algumas outras provocações enquanto a gente vai falando vai surgindo tanta coisa que a gente quer comentar quer falar também e trazer também em termos de experiência quando a gente vê que tem tanta gente buscando ainda uma coisa que para mim no pouco tempo de caminhada já não é tão novo mas assim começando pelo fim e falando dessa questão existe hoje também alguns caminhos um é muito tendencioso que é para onde a mídia leva a questão da robótica e a questão da educação então assim recentemente participei do Fórum Internacional de Software Livre e a gente teve uma discussão parecida com essa onde a gente discutiu robótica na educação e a atitude de hack como meio libertador que é quando a gente fala assim a gente sai daquela história de sair das caixas de ter a educação metódica como o professor bem disse aqui a gente não tinha biologia não tinha geografia a gente que criou a gente criou as caixinhas e hoje a gente está preso dentro delas e não consegue se libertar então assim a robótica livre aí eu vou dar um pulo lá para o início ela não vem como eu falo de robótica livre e de robótica também mas não é a robótica livre que é a que eu trabalho todos os dias ela não vem como um fim ela vem como um meio ela não vem para ser uma cadeira a mais dentro do ensino que já é tão defasado ela não vem para ser mais um curso universitário mas ela vem para ser aquele estímulo que ele está procurando para poder estimular aquela matéria que talvez aí o professor até me perdoe assim eu vou ser um pouco conto do que o senhor falou de primeiro ensinar a fórmula e depois ensinar o artefato deixa ele aprender o artefato para poder depois aprender a fórmula aí até aproveito assim abro parênteses do exemplo o professor falou de programação para iniciar aí o incentivo existe um site chamado Rogercom você aprende a montar lá com porta paralela uns leds e você programa instala um linux na máquina ou até mesmo um mac se você tiver ou unix mas o Windows não dá para fazer com o software livre você consegue você vai lá em programação em shell e aí o menino vai brincar com código binário ligar e desligar a porta e daí ele vai levando para outros meios tá então assim a gente tem hoje diversas experiências eu sou robô livre eu sou marista e a gente trabalha lá com a gente é um CDC né e assim a gente trabalha lá fazendo várias coisas e tem muito menino que estava fora da escola que passou a procurar a escola por conta do trabalho com a robótica então assim a partir do menino começou a brincar lá com alguma coisa resolveu fazer um robô que não esbarre na parede e aí o que é que eu faço aí você tem vários sensores e quando a gente fala assim de a robótica é uma coisa mágica não é tão mágico a robótica é uma coisa que se você entende que um sensor de toque pode ser um interromptor pode ser alguma outra coisa então o menino vai trabalhar com essas perspectivas então a partir do trabalho daí o menino precisou entender outras coisas e na busca por entender essas outras coisas ele percebeu que a escola que ele tinha abandonado porque achava chato ele precisava voltar e aí ele vai voltando para aquilo que ele tinha deixado e assim a gente precisa não somente de uma como eu falei logo de manhã né a gente precisa de ressignificar as coisas então assim a educação precisa urgentemente de ser ressignificada a gente precisa entender que com a aula de robótica ela ser no meio eu vou poder vou poder dar aula de português gramática redação Henrique estava passando ali os projetos que tem no RoboLivre e eu utilizo a plataforma RoboLivre para incentivar meus meninos a escreverem porque tem muito que não quer nem ler e aí quando ele entende que tem robô na mitologia grega que tem robô na história que robô é a arte aí ele vai buscar tudo isso aí ele começa a misturar robô e música robô e arte cenográfica e começa a ver que ele tem outros meios só que ainda existe um apelo e aí assim essa é a minha crítica ainda existe um apelo muito grande para o que é que você vai ganhar com isso porque a gente ainda muito pensa na questão do dinheiro do ganhar e pouco a gente produz de conhecimento porque assim já tinha feito essa pesquisa e constatei como o professor bem disse que assim a maior parte de robô que a gente tem é na indústria e assim na indústria automobilística tá e é quem mais vende se a gente for parar o quantidade de resíduo que é gerado a partir de então e aí assim para eu para mim que faço robótica livre que trabalho com meta reciclagem que sou da área de pedagogia apesar que conheço a técnica desde 94 né e assim eu vejo que uma das grandes saídas para a educação hoje é a gente trazer mesmo vindo nesse quebra-braço mesmo que existe a robótica para dentro das escolas mas não como um fim não como mais uma cadeira mas como um meio exemplo o professor de geografia precisa ensinar um pouco sobre a questão da chuva e vai trabalhar com umidade e vai trabalhar com pressão com velocidade do vento e tudo mais ele vai montar um artefato que trabalha esses aspectos e a partir daí ele vai fazer ele vai fazer o menino entender detalhe ele não precisa saber de eletrônica não precisa saber de outras coisas e assim no Rio Grande do Sul tem um professor lá de uma escola que desenvolveu uma horta tá que ela é auto irrigada e o professor é de biologia e ele disse assim foi tão bom porque eu aprendi com meus alunos eletrônica aí a gente vê né o quanto é interessante o professor aprendeu com os alunos eletrônica porque essa geração X que está aí ativa ela sabe muito e tem muito para dar para a gente então a gente tem que fazer essa troca essa era o que eu tenho para somar valeu demais Egito pessoal as nossas plaquinhas só estão andando ali já deu tempo encerrado mas a gente teve uma provocação vou perguntar para os nossos dois participantes da mesa se alguém ainda quer fazer uma réplica mas que seja bem breve porque daqui a pouquinho vamos passar o rodo na gente é só quanto a sua inquietação não é desenvolver o artefato não é a ordem do artefato que importa quando eu coloquei aquele exemplo é que num caso de ensinar um conceito que ele ponderou sobre de cálculo se eu tenho um computador conectado a um artefato através de uma interface e eu tenho uma linguagem ali que me permita mexer no modelo matemático eu tenho três representações interconectadas com o mesmo conceito então eu posso verificar como um conceito se comporta no meio matemático naquela interface gráfica e naquele artefato a ordem aí de quem foi criado primeiro eu não ponderei agora só quando a gente pensa que o professor de história vai utilizar a robótica como um meio a gente tem que lembrar que ela vai ter que ser desenvolvida antes em algum lugar se ela vem como uma caixinha pronta de algum lugar para o professor só aplicar eu acho que é muito pobre certo e o professor de geografia hoje seria mais interessante aí nesse ponto que eu considero a relevância de haver uma oficina permanente de robótica na escola que ela pode alimentar essa prática no ambiente escolar que não seja uma disciplina do núcleo comum mas da parte diversificada mas para ela chegar ao professor de geografia ela tem que ser inserida na escola de alguma forma e nas experiências que eu tive até agora esse é o meio mais eficiente certo pode haver outros e a gente trocar experiências obrigado Rogério nós vamos continuar depois a gente pode continuar essa discussão fora um pouquinho da mesa é aberta que a gente só está a gente está né mas eu vou perguntar para o professor Francisco que ele quer alguma consideração final muito rapidamente agradecer o convite viu Henrique e dizer para vocês que apesar de eu estar hoje como secretário executivo de educação da rede municipal do Recife que me ocupa bastante inclusive eu perdi o horário eu era avaliador do racatum aqui perdi o horário porque estava na SBPC resolvendo uma questão mas assim eu estou à disposição viu para conversar com qualquer um de vocês e concordo com o Egito porque eu acho o seguinte que hoje em dia tem mais professores com mestrado e doutorado chegando nas redes de ensino municipais estaduais de educação básica aí começa a surgir uma nova forma de trabalhar muito interessante que é a metodologia de trabalho por projetos não estou dizendo que é a melhor nem que é a mais correta mas é uma outra forma que merece um olhar diferenciado e aí eu acho que a proposta do Egito vem muito nessa linha também de você explorar uma motivação para dali mexer com os conceitos também é válido toda vez quando eu faço um estudo no meu livro aprendo física aprendi a física como estudante eu tinha uma forma de aprender e de estudar eu gostava muito dos exemplos os exemplos às vezes me explicavam mais do que os conteúdos teóricos condensados depois que a gente se torna professor fica com a mania de querer pegar o aluno só passar os conceitos para depois ver esses exemplos mas não os exemplos eram muito bons quando eu era estudante então vamos mudar um pouco isso vamos começar como ele falou também pelos exemplos e depois explorar os conceitos muito obrigado professor estou muito grato quero agradecer muito pela sua disponibilidade por estar aqui com a gente SBPC ali prefeitura presente eu quero agradecer a prefeitura do Recife ao governo do estado por a gente ter a Campus Pate aqui em Recife é interessante eu e o Rodrigo estamos na organização do evento já há um tempo e a gente teve em São Paulo recebemos até o prefeito e o governador no dia que eles estiveram lá e a questão é a gente estava lá fazendo o nosso trabalho de curadoria da área de robótica do evento Campus Pate Recife e a gente via aquela briga Rio de Janeiro com vários políticos prefeitos do Rio de Janeiro conversando com Mário Teza conversando com Paco Ragajelis com o Francesco tentando levar a Campus Pate para lá pessoal do Rio Grande do Sul fazendo uma força porque queria levar a Campus Pate para lá a Campus Pate ela só tem uma versão em cada país que ela está ela está hoje em todos os continentes na América Latina em quase todos os países porém em todos os países inclusive aliás em todos os países que ela está ela tem um único evento anual o único país que tem duas edições anuais além do Brasil é a Espanha de onde o evento é originário lá na Espanha existe uma versão a principal a primeira que é fixa e uma segunda anual que é móvel e aqui em Recife essa questão da CP Recife 2 está acontecendo aqui em Recife é muito importante porque consolida que aqui no Brasil nós temos duas versões fixas e por que Recife foi escolhido para ter a segunda versão fixa é porque tem muita vontade para que a tecnologia ocorra aqui a gente tem o porto digital a gente está conversando aqui e escutando todo esse barulho que está ali fora com o pessoal com os dados da prefeitura que foram abertos e as pessoas estão ali desenvolvendo aplicativos com dados da prefeitura a gente tem várias ações acontecendo e como eu abri esse palco no dia que eu abri eu disse Recife se desponta como a capital nacional da robótica a gente tem curso de engenharia mecatrônica agora no Senai começa agora em agosto no Senai Santamaro a gente já tinha na UPE a engenharia mecatrônica e desde o ano passado temos também na UFPE tanto a UPE quanto a UFPE já tem times de pesquisa grupos de pesquisa que desenvolve pesquisas de qualidade viajando o mundo com disputas de guerras de robôs está ali Gustavo que também é um dos organizadores da Robocor guerra de robôs que a gente fala coisa feia mas ali trabalha muita tecnologia a Robocup que trabalha futebol de robôs robô seguidor de linha a OBR a gente abriu as nossas atividades com campeão nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica Pernambucano completou 18 anos no dia da palestra dele o Lucas estava chegando tinha acabado de chegar da Holanda onde ele estava disputando o Mundial além dele nessa área da robótica pedagógica nós temos a equipe do Colégio Apoio a equipe dele a Positronics do Colégio Santa Emília e nós temos muitos campeões aqui no Brasil nós temos o CESA o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife que já era há bastante tempo referência mundial no desenvolvimento de software e de testes nós temos aqui plantas da Motorola da Samsung e de muitas outras empresas agora no CESA nós desenvolvemos tivemos uma palestra aqui ontem sobre veículos aéreos não tripulados desenvolvimento de robôs aéreos autônomos acontecendo aqui no Recife antes de ontem quem estava aqui era o pessoal da Comal a Comal é o braço de automação e robótica da Fiat a Fiat está instalando aqui em Goiana a Comal está vindo a gente estava falando da população só na planta de Goiana são 8 mil robôs até o final do ano vão estar trabalhando nessa planta aqui da Fiat então isso já está acontecendo os robôs estão aqui a robótica está aqui estou muito feliz de estar aqui falando fazendo essa constatação espero que o ano que vem estejamos de novo com a robótica nesse mesmo patamar obrigado muito obrigado 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 obrigado